Seja muito bem vindo ao canal L Gustavo, é um prazer ter você aqui, você ter clicado neste vídeo porque no vídeo de hoje nós vamos fazer mais exercícios, nós vamos fazer exercícios com resistor em corrente alternada veja que interessante, nós vamos fazer agora, calcular a forma de onda, calcular fasores, diagrama fasorial esboçar a forma de onda no tempo, vai ser bem legal esta nossa aula não esquecendo que aqui na descrição do vídeo tem um presentão para você um ebook ilustrado com os principais conceitos de circuitos elétricos da parte monofásica do livro de Marco Marcos, circuitos elétricos, CACC, Marcos Marcos bem bacana, bem otimizado, com os principais conceitos e equações que vai lhe auxiliar na sua jornada de curso técnico, faculdade ou para você que está aprendendo eletrônica ou eletricidade mas chega de conversa, vamos fazer exercícios, venha comigo bem pessoal, a questão 13.10 vai nos solicitar, considere o circuito abaixo então, o circuito, é esse aqui, duas resistências em série duas resistências em série, essa aqui vale 220 bem, então a questão é essa aqui, tá? a questão é essa aqui ele pede na letra A para nós calcularmos algumas variáveis, alguns parâmetros deste sinal o primeiro parâmetro que ele pede para encontrar é a frequência, a velocidade angular bem, para facilitar para vocês essa expressão temporal da tensão ela é escrita no seu formato em V de pico vezes o cosseno de ômega T mais a fase inicial do sinal então fazendo a correlação dessas expressões percebam que o ômega é igual a 377 então apenas comparando nós vamos ver que o ômega é igual a 367 e nós já sabemos que a unidade da velocidade angular é em radiano por segundo tá bom? então o segundo parâmetro é a frequência então ele pede para encontrar a frequência também bom a equação a fórmula da velocidade angular é igual a ômega é igual a 2 π f ora o ômega eu tenho 377 igual a 2 o π é 3.14 e a frequência então fazendo essa ponta você vai ter 377 dividido por 6.28 e você vai encontrar aproximadamente tá? 60 hertz tá ok? o outro parâmetro que ele pede não é? é a fase inicial bom aqui é a fase inicial então fazendo a correlação aqui tá? fazendo a correlação aqui a fase inicial do sinal é menos π sobre 4 ou menos 45 graus tá certo? na letra A ele ainda pede o período o período tá? é o inverso da frequência a frequência nós calculamos tá? 1 sobre 60 então isso aqui vai dar aproximadamente 16,6 mili segundo tá ok? então a letra A basicamente é isso na letra B na letra B na letra B na letra B ele vai pedir a impedância equivalente tá? então a impedância equivalente a tensão do gerador e a corrente não é? então ele quer saber a impedância equivalente o formato complexo da tensão do gerador e a corrente não é? ele quer saber esses três essas três incógnitas não é? então vamos lá pessoal o circuito possui duas resistências em série tá? então o primeiro passo é enxergar cada resistência cada componente como uma impedância tá? então o primeiro passo que eu vou fazer aqui será redesenhar o circuito tá? simbolizando cada componente no caso aqui cada resistência como uma impedância tá? porque ele pede a impedância equivalente tá? então você tem a impedância do resistor 2 e a impedância do resistor 1 tá? ora em uma resistência o valor da impedância é sua própria resistência então grave isso o valor da impedância do resistor vale a sua própria resistência tá? então aqui ó 220 então você vai colocar aqui 220 ohm e aqui 330 então a impedância é a mesma e nós vamos ver quando estivermos estudando capacita ou indutor tá? nós vamos ver que a sua impedância depende não é sua reatância depende da frequência da fonte tá bom? bom e aqui eu tenho né a tensão bom calculando primeiro a impedância equivalente tá? na lei que nós aprendemos em uma aula a impedância equivalente para duas impedâncias para impedâncias em série basta somar tá? então como eles estão em série você vai somar então a impedância equivalente a impedância ZR1 220 220 a impedância ZR2 330 então a impedância equivalente certo? é igual a 550 lembrando que como no resistor a defasagem entre tensão e corrente é zero então aqui vai ficar zero tá bom? então não esquecer de colocar tá? é no formato polar tá? e aqui seria tá? aqui ó no formato retangular tá certo? aqui no formato retangular e aqui no formato polar então você encontrou a impedância equivalente bom a tensão no formato no formato complexo é igual ao valor eficaz né? que é o módulo né? e a fase tá? da tensão tá bom? observando aqui tá? nós sabemos que o valor eficaz do sinal é igual ao valor de pico sobre raiz de 2 o valor de pico da tensão tá? o valor de pico da tensão tá? vale 156 volts o valor de pico você vai encontrar aqui 156 tá? 156 sobre raiz de 2 então você vai encontrar uma tensão eficaz de aproximadamente 111.4 volts tá? e a fase esse ângulo aqui é a fase inicial do sinal do fator que no caso nós vimos aqui que é menos 45 tá? então a fase é a fase inicial menos 45 então a tensão no formato complexo vai ser o valor eficaz que vale 111 vale 111.4 ângulo de menos 45 graus volts tá certo? pronto e por último a corrente tá? agora nós utilizamos a lei de ônibus tá? você tem uma corrente tá? circulando aqui tem uma corrente circulando aqui tá? e aí você vai calcular tá? pela lei de ônibus utilizando os dois valores que nós acabamos de encontrar então pela lei de ônibus tá? tensão é igual a impedância que no caso aqui a impedância é equivalente vezes a corrente tá? então como os dois eu posso pegar aqui no formato polar, não é? então eu tenho que pegar esse aqui e esse aqui que estão no formato polar tá? eles precisam estar no mesmo formato a tensão vale 111.4 ângulo de menos 45 e a impedância tá? no formato polar vale 550 ângulo 0 graus vezes a corrente então aqui é esse valor aqui vai passar dividindo tá? não é? aqui passa dividindo então você tem 111.4 menos 45 sobre 550 ângulo de zero divisão de números complexos no formato polar divide os módulos tá? divide os módulos aqui é 111.4 dividido por 550 vai dar 0,2 e subtrai os ângulos vai dar menos 45 menos 0 então o ângulo aqui vai dar né? 200 fazendo a transformação menos 45 em miliampere em miliampere é a resposta tá bom? a letra C o que você vai fazer? ele pede para calcular as tensões V1 e V2 respectivamente então aqui tem V1 e V2 V1 V1 pela lei de Ohm tá? você vai encontrar aqui que é a impedância do resistor 1 vezes a corrente a corrente é a mesma que nós acabamos de calcular porque os dois resistores estão em série e aqui a impedância de R2 vezes a corrente então calculando esse aqui de cima tá? a tensão a tensão em Z1 a tensão em Z1 vai ser vai ser a impedância de Z1 tá? a impedância de Z1 a impedância de Z1 que nós vimos 220 e a impedância de Z2 330 então vai ser 220 lembrando aqui 220 0 graus porque na resistência você não tem defasagem 0 graus tá? e a corrente nós acabamos de calcular 200 200 ângulo de 45 e 5 lembrando que aqui está em miliampere tá? e aqui tá? é a impedância 330 né? a impedância de R2 ângulo de 0 graus e a corrente é a mesma tá? miliampere tá certo? então fazendo essa essa equação não é multiplicação multiplicação de números complexos no formato polar você multiplica os ângulos tá? e soma ou melhor multiplica os módulos e soma os ângulos tá certo? então essa multiplicação aqui você vai obter não é? quando você multiplicar vai dar 44 mil ângulo de 45 vezes 10 a menos 3 então você pode cortar aqui tá? então você vai ter que V1 é igual a 44 ângulo de 45 volts e V2 vai ser igual a 66 ângulo de menos 45 tá? se multiplicando aqui nós cortando os zeros vai dar 66 ângulo de 45 tá bom? na letra D na letra D ele pede esboce o diagrama fasoreal com as correntes e as tensões envolvidas no circuito então o que você vai fazer? então vamos listar não é? vamos listar os fasores não é? que nós encontramos tá? então os fasores que nós encontramos aqui então aqui ó o fasor de tensão na tensão da fonte tá aqui tensão da fonte 111.4 ângulo de menos 45 volts o fasor de corrente não é? corrente total 200 ângulo de menos 45 miliampere o fasor não é? é de tensão nos resistores que nós encontramos aqui não é? V1 e V2 V1 V1 vale 44 ângulo de 45 volts e V2 vale 66 ângulo de menos 45 volts bom desenhando tudo isso aqui no aqui no diagrama fasorial tá? aqui é a referência referência vale 0 graus tá? bem o V aqui atenção todos os fasores estão em menos 45 aqui é 0 então aqui vale menos 45 tá? tá? aqui vale menos tá? graus tá bom? é percebam que os ângulos são iguais quer dizer que todos os fasores de tensão e corrente estão em fase tá? então você representa aqui dessa forma aqui aqui é V tá? aqui é V1 aqui é V2 e aqui é a corrente tá certo? então todos eles estão em fase tá? e você representa o valor aqui do lado e aqui é importante representar o símbolo e o ângulo o valor de cada fasor está aqui então você representou tá? fasorialmente bem pessoal a letra E ela vai pedir esboce as formas de ondas de V V de T V de T V de T de T V2 de T e de I de T bom V de T tá? nós sabemos que vale 156 cosseno de 377 T menos π sobre 4 tá? bom é nós sabemos que esse ângulo aqui tá? é a fase inicial π sobre 4 e o negativo quer dizer que o sinal ele está atrasado tá? então é uma informação importante tá? por quê? porque para fazermos tá? para desenharmos tá? em função do tempo em função do tempo aqui em função do tempo não é? é se ele está atrasado ó aqui vale 0 se ele começa atrasado ele começa depois tá? bem para fazermos o desenho não é? esboçar a forma de onda nós precisamos entender que essa essa esse gráfico aqui ele representa 0 aqui que é a posição angular 0 graus aqui 90 aqui 180 que é π aqui 370 3π sobre 2 e aqui 2π que é 370 tá? então você pode relembrar do famoso círculo trigonométrico tá bom? quando aqui vale 0 aqui vale π sobre 2 aqui vale π e aqui vale 3π sobre 2 e aqui vale cosseno e aqui vale seno tá certo? bom a expressão nos remete ao cosseno tá? então nosso referencial para valor do ângulo valor de pico positivo ou negativo será o cosseno tá bom? bem a fase inicial do sinal é 45 graus tá? então e o negativo quer dizer que ele começa atrasado se ele começasse certinho se a fase inicial dele fosse 0 ele começaria aqui como a fase inicial dele é 45 graus atrasado ele é menos 45 ele começa depois tá? ele começa depois então ele começa aqui aqui é o 45 então aqui é o π sobre 4 então aqui ele começa aqui o nosso sinal tá? ele começa aí tá bom? então antes de desenharmos é importante nós entendermos uma coisa tá? quando você substitui esse π sobre 4 aqui tá? você vai obter a seguinte expressão que V de T é igual a 156 cosseno de π sobre 4 não é? que é a posição do tempo aqui π sobre 4 na verdade do ângulo menos π sobre 4 isso aqui tá? vai dar 156 cosseno de 0 então uma observação importante é que quando você coloca a fase inicial aqui não é? quando você substitui a fase inicial aqui o resultado sempre vai dar 0 tá certo? e o cosseno de 0 vale quanto? vale 1 tá? então esse cosseno aqui vale 1 então o resultado vai ser 156 então todas as vezes que você substituir o valor inicial aqui na fase inicial você vai obter o valor máximo no caso do cosseno no caso do seno se fosse seno não é? só para exemplificar você teria seno de 0 e aí você começaria aqui da origem tá certo? então vamos lá então nós sabemos que em π sobre 4 qual é o valor deveria ter 156 é o seu valor máximo tá? e a cada 90 graus esse valor vai ser do máximo para o mínimo do máximo negativo para o mínimo então nós podemos fazer uma tabelinha aqui para nos auxiliar tá? e nos outros exercícios nós vamos estar fazendo essa tabelinha também então aqui ó em π sobre 4 que é a fase inicial dele aqui em π sobre 4 quanto é que vale o valor de V de T? vale o valor de pico positivo tá? depois de 90 graus não é π sobre 4 π sobre 4 mais 90 vai dar quanto? 45 mais é 45 mais 90 vai dar 135 graus tá? então aqui 135 colocando em graus mais 90 mais 90 e aqui o valor vai ser 0 né? aqui 90 graus o valor do cosseno é 0 225 e mais 90 315 e aqui é o valor de pico negativo não é? porque não é? você tem vai dar o cosseno de de 180 e aqui vai dar 0 novamente tá certo? então de posse dessa tabelinha tá aqui ó essa tabelinha aqui nós vamos desenhar o gráfico tá? então aqui ó preste atenção em π sobre 4 quanto é que vale o valor de V de T? vale o pico o pico então aqui ó vale o pico então você faz um pontinho aqui em 135 graus que é exatamente aqui no meio não é? 135 quanto é que vale? 0 então aqui em 225 que é aqui não é? vale quanto? vale o pico negativo então estamos aqui então você interliga o ponto tá? e aqui ó em 315 que é justamente aqui você tem não é? 0 não é? vale 0 315 vale 0 e agora você pode desenhar tá? o sinal aqui vai ficar assim dessa forma aqui ó beleza? então o sinal vai ficar dessa forma aqui tá certo? e aqui obviamente aqui ele começa assim tá certo? então esse sinal aqui é o meu V de T tá? bom pessoal agora no resistor isso fica bem tranquilo por quê? porque como todos os sinais estão em fase basta você agora desenhar não é? sobre este sinal então aqui ó então aqui você vai ter é você vai ter aqui por exemplo outro sinal V1 de T tá? todos em fase tá? o V2 de T observe tá? que o V12 ele é maior tá? o V12 ele é maior do que o V1 então aqui pra ficar melhor vamos colocar aqui V2 V2 de T é o sinal verde tá? é o sinal verde o V1 de T seria esse aqui o valor dele é menor né? e o I de T e o I de T não é? você poderia aqui fazer é observe que aqui nós não estamos colocando valores só estamos desenhando a forma de onda e aqui seria I de T tá certo? o preto aqui é V1 de T pronto você desenhou tá? o formato de onda dos sinais beleza? bem gostaram? se você gostou eu peço pra que você curta nosso vídeo inscreva-se em nosso canal pra ver a quantidade de conteúdo de exercícios que tem então nós já temos diversos vídeos então é interessante que você esteja inscrito pra que você vá lá no seu celular inscrições ou no seu computador e vê na playlist circuitos elétricos a quantidade de exercícios que nós já temos tá? então hoje nós estamos fazendo mais esse vídeo aqui né? acabamos de fazer esse vídeo e nós estamos com diversos exercícios pela frente então é importante também que além de escrever-se você ative as notificações pra a hora que sai o exercício você está antenado valeu e até o próximo vídeo